O Tunga viu esse novo espaço do André Milan, que ele chama de Anexo, e ficou apaixonado pelo espaço, o espaço é muito bonito. O que era apaixonante num espaço como aquele, que a gente já viu vários aí por aí pelo mundo, são essas galerias que a porta é muito grande e que dá pra rua. Isso pra todo artista, se você for assim, fuçar, assim, perguntando, ele vai querer que a obra dele, sabe, seja... Tem esse elo com a rua, né, com os outros, né? Antes do ano passado, que foi quando ficou pronto lá o Anexo, a gente passou por lá e a gente já tinha obras bem grandes, né, que estávamos fazendo pra FIAC e outras coisas assim, e logo, logo a gente pensou em enfiar aquelas obras gigantes lá dentro, né? E a nossa programação era de abrir essa exposição em setembro do ano passado. Aí, por conta dessa doença dele, a gente ficou esperando uma melhora, que a perspectiva de todo mundo, inclusive dele, dos médicos, era que ele não ia ficar mal, não era tão, assim, grave assim, né? O câncer foi muito agressivo e aí ele foi embora. E aí, agora no início do ano, né, quando ele morreu logo, eu fui o primeiro a falar assim, ah, pelo amor de Deus, eu estou esperando montar essa exposição há quase dois anos, entende? E assim, eu estou, enquanto todo mundo já deu tchau pro Tunga, eu estou imerso em Tunga esse tempo todo. Então é como se fosse um dever meu, do André, a gente fazer essa exposição. E o que aconteceu? A gente, aí o André disponibilizou essa outra galeria dele, né, a mais antiga. E aí a gente pegou uma série antiga, que não tinha sido vista toda, e a gente botou ela toda aqui, que era um compromisso também nosso, e que o Tunga sempre adiava, adiava, adiava. Então a gente aproveitou e trouxe essa exposição pra também fechar um pouco uma exposição, eu não sei exatamente o ano, mas já tem quatro anos já essas peças, pra gente dar uma concluída. E eu, pessoalmente, trouxe umas peças do ateliê dele, que tem muito a ver com essas caixas, né, que é pra temperar um pouco, né, pra trazer um pensamento do Tunga, junto do que eu acho que é o mais bacana do Tunga, quer dizer, eu acho, né, é o cara que trabalha com ele perto, né, é a postura e a forma dele pensar. Talvez, claro, né, quem compra a obra, ou quem vai no museu, ou então os curadores vão olhar pra obra, né. Eu, como tava do lado dele, assim, olhava pro homem, o cara que pensa, como pensa, né. Então, algumas peças estão ali pra dar a dica desse pensar, né. Assim como no outro anexo, que era a exposição que a gente abriu em setembro do ano passado, a gente botou, a gente não fez exatamente como o Tunga queria, porque o Tunga não tá mais aqui entre a gente. E certamente, se o Tunga tivesse aqui, ele ia trocar tudo. Ia trocar tudo, ia mexer em tudo, né. Então, assim, lá a gente botou algumas coisas também, além dessas que nós já estávamos antes planejando com o Tunga, pra criar. Então, é muito mais uma experiência do que uma exposição de peças. O ser humano hoje, quando vai falar de um tema, ele se separa. Então, chama um outro especialista pra falar de estrelas, um outro pra falar da alma humana, um outro pra falar de tinta. O Tunga, ele se dava o direito de falar de tudo, de pensar tudo, de estar em tudo. Não por ele, porque ele era um cara especial, porque ele acha que o ser humano pode falar de tudo. O ser humano pode falar de tudo, pode experimentar tudo. Ele não precisa esperar um cara especialista pra falar sobre era. Ah, essas eras estão bem? Não sei, chame um especialista em era. Não, a gente está vendo, elas estão lindas. Entendeu? Então, assim, os nossos sentidos, eles estão sempre aí, sempre estiveram aí. Quando foram chegando os meus amigos, eu achei muito bonito. A gente está ali, junto com o Tunga, agora, de uma outra forma, né. É bem interessante. E a decisão unânime de todos nós, é que a gente tem que fazer de tudo pra obra e ir pra frente cada vez mais. Tchau, tchau.